A gastronomia da Argentina é muito boa. E a cidade está muito bonita. Os vinhos, cerveza, cerveza. Os restaurantes, as cafeterias, os vinhos, a costaneira, muito lindo tudo. Da noite, de passadas, do acolhimento, de passadas, de passear. É uma cidade muito bonita, muito bela, muito receptiva. A costaneira também é muito bela. Para a nossa filha também, me pareceu muito receptiva. Tem bastante opções para ela. Nós gostamos bastante. Gostamos das ruas, ali da beira Rio. Gostamos de todos os lugares. A cidade limpa, o povo muito acolhedor. Gostamos bastante. Queremos um lugar tranquilo e bonito para morar. Pode ser que a gente venha ficar morando aqui, em passadas. E gostamos muito de vocês aqui.